De volta aqui nos nossos estúdios a Lídio Carraro, que é uma vinícola que já falei dela, já fui lá, já estive lá com o pessoal, com a família Carraro, já provei alguns vinhos e dessa vez eu tenho um outro, um diferente, que é o Elos Cabernet Sauvignon Malbec, tá aqui ó, olha o rótulo, é esse aí, tá aqui escrito também na lousa Lídio Carraro, Elos 2008, esse é feito com Cabernet Sauvignon e Malbec, lá no sul, claro, nas terras de Encruzilhada do Sul, que é onde eles tem terra lá, eles plantam as uvas e levam pra vinificar lá no Vale dos Vinhedos. Bom, Lídio Carraro, antes da gente provar, deixa eu contar um pouquinho pra vocês, caso vocês não tenham visto ainda algum vídeo ou alguma informação da Lídio Carraro, eles têm um jeito um pouco diferente de fazer o vinho e diferente no seguinte sentido, eles não usam madeira, ou seja, eles não usam barrica de carvalho, eles produzem o vinho, vinificam em tanques de aço inox, obviamente, e engarrafam e acabou. Isso todos os vinhos deles, desde os mais básicos até os tops, não passam por carvalho e a ideia é que o vinho expresse a fruta, expresse a sua, tem a sua expressão máxima sem interferência da madeira. Bom, se isso é bom, se isso é ruim, se isso é melhor pro vinho, é pior, a gente, é uma discussão que, é uma discussão talvez muito longa, mas o que importa é a gente saber isso pra gente poder avaliar o vinho, é, 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 muita gente às vezes até quando prova o vinho fala, nossa, mas tem certeza que não tem madeira? Nossa, mas eu tô sentindo um pouco de madeira aqui e tal, pode até ser que tenha sentido alguns toques que lembram, é, madeira, lembram o defumado, lembram esse tipo de coisa, que é, é, talvez característico do vinho, mas não da madeira, segundo a família Carraro, eles, é, garantem que não usam madeira. Bom, vamos provar então? Ah, hoje a gente tem aqui, no estúdio a gente tem a visita do nosso amigo Fusca, ele tá junto com a Kombi aqui, tá acompanhando os nossos, os nossos trabalhos de hoje. Bom, vamos ver aqui, com esse vinho, vamos ver como é que ele tá. Tá? É, eu já tinha provado 2007, gostei, 2007, agora essa nova safra, 2008, vamos ver como é que o vinho se comporta. É, é, assim, apesar de não ter madeira, o pessoal da família Carraro diz que esse vinho deve durar mais tempo, e às vezes a gente pensa, ah, mas pra durar mais tempo, pra se guardar mais tempo o vinho, a gente precisa de madeira e tal. Nem sempre, e segundo a família Carraro, você pode guardar esse vinho por um bom tempo. Vamos ver então? Esse nós estamos em 2011, então a gente tem aí 3 anos de vinho. Olha que interessante, eu sinto aqui nesse vinho a fruta, claro, a fruta bem clara aqui, é uma fruta vermelha, né, é um toque aí de fruta, fruta madura, mas eu sinto também, junto com um leve toque herbáceo que vem, eu sinto também um toquezinho assim, mais achocolatado, sabe, mas dá pra perceber que não é de madeira, não é daquela coisa que a gente sente às vezes, por exemplo, naqueles Malbecs, principalmente da Argentina, que passam muito tempo em madeira, pode ser de qualquer país, mas agora estou lembrando dos Malbecs da Argentina, mas que é aquele toque defumado mesmo, esse aqui tem um toquezinho achocolatado, mas não é da madeira, dá pra perceber que não é. Tem, como eu falei também, aquele toque herbáceo, e uma coisa que eu gosto, pelo menos na linha de Carrara, é o seguinte, muitos vinhos brasileiros, que a gente prova, tem aquele aroma de brete, você deve saber o que é, é aquele aroma de meio curral, assim, esse eu sinto muito pouco, mas muito pouco. Pra não dizer que eu não sinto, assim, tem uma pontinha, sei lá, 1%, não sei se a gente pode colocar em percentual, né, seria isso, mas eu sinto muito menos do que eu sinto nos outros vinhos. Isso eu acho legal, é uma coisa que me agrada. Bom, vamos provar então. Primeira coisa, a acidez desse vinho, altíssima, muito boa, me parece que é um vinho que vai, que dá pra gente guardar mais tempo, com certeza, e uma coisa interessante é o seguinte, esse vinho tem 12,5 de álcool, é, claro, com 12,5 para 13,5, 13,5 para 14,5, às vezes a diferença é muito pequena, é, muito sutil no nariz e na boca, mas dá pra sentir que esse é um vinho mais leve, um vinho mais fácil de beber, tem uma boa acidez, como eu falei, tem um final bom, é, bom assim, de tempo, né, um vinho, um final não é curto, também não é extremamente longo, ele só tem um amarguinho no final, que, ah, eu gostaria que não tivesse, obviamente, quem é que gosta de amargor? Ninguém, né, mas não é nada que prejudique o vinho, é, só é um toquezinho assim, realmente, mas eu acho que, de repente aí, com uma comida, com uma coisa um pouco mais gordurosa, que vai tirar esse amargor e vai interagir bem com o vinho. Tanino muito bom, gostei do tanino e muito presente, então quer dizer, bastante tanino e bastante acidez significa que o vinho realmente vai durar por um bom tempo. Então, é, é, com todo esse conjunto aí, eu acho que o Elos é, sim, um bom vinho, um vinho legal aí, um vinho brasileiro legal e, é, não sou só eu que digo isso, a qualidade dele é testada aí, ele é exportado pra muitos países, aliás, acho que a Alírio Carrara é uma das que mais exporta, hoje em dia, é, é, pra, pra, pra outros países, pra vários países aí, eles mandam pra Estados Unidos, mandam pra Canadá, mandam pra Europa, enfim, esses caras estão mandando vinho pro mundo inteiro. Então, é isso aí, já gostei do 2007, agora gostei também do 2008, o Elos Cabernet Sauvignon Malbec, aqui da Alírio Carrara, e, com certeza, em breve a gente volta com outros da Alírio Carrara, que são vinhos bons e a gente precisa provar. É isso aí, então. Até a próxima. Tchau. Tchau.